Na 21ª sessão da Câmara de Itapevi, os vereadores aprovaram 22 documentos, entre indicações, requerimentos, moções, decreto legislativo e projetos de lei. A sessão também foi marcada pela entrega da Lei 2260 à família do ex-vereador Benedito Francisco Chaves. A lei concedeu o nome do ex-vereador à Avenida 9 de Julho, no Jardim da Rainha. Confira agora o depoimento da Dona Terezinha sobre a homenagem. Agradeço a essa homenagem que estamos prestando para o Benedito, que foi uma pessoa maravilhosa, pai excelente, ótimo esposo, companheiro, amigo, amigo de todos e um homem que lutou muito por Itapevi.